Está no ar, F1 Mania em ponto, informações diárias do mundo do esporte ao motor, a apresentação Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, porque a partir desse momento está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. Lembrando que a gente está sempre por aqui, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte ao motor, aquele resumão de sempre. Claro, a gente sim, a gente admite, a gente dá destaque para a Fórmula 1, destaque merecido, destaque devido, né, e vamos que vamos, né, a gente que está aqui fornecendo o conteúdo sempre do site f1mania.net, você pode aproveitar para entrar lá também, para ficar ligado em tudo o que está rolando, nosso aplicativo você pode baixar também, estamos nas redes sociais aí, então vamos que vamos, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gabriel. Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, Race Weekend, estamos em semana de corrida, nesse final de semana aí acontece a oitava temporada, né, já era para estar na nona, nona ou décima aí, Garcia? Agora eu fiquei confuso, já tivemos, pessoalmente. É, agora eu fiquei confundido, mas já era para estar na nona. No mínimo na nona era para estar, né, Garcia, mas é isso, uma oitava etapa então de 2023, aí lá em Montreal, a gente sabe muita coisa aí, influenciando essa corrida, uma corrida bastante importante entre Hamilton e Alonso, mas no primeiro bloco a gente vai falar dessa diferença aí da Red Bull, a Red Bull que vai dominando tranquilamente a temporada, Garcia, mais o Stefano Domenicali, né, CEO, então, da própria Fórmula 1, disse que não vai interferir nessa dominância da Red Bull, tá, Garcia? Esse é o tema do nosso primeiro bloco aqui, no segundo a gente fala um pouco de Mercedes, porque, olha, Garcia, essa eu fiquei aqui de orelha em pé, como é que diz, né, Garcia? Porque, ó, o Toto Wolff afirmou, pelo menos isso, né, em palavras, Garcia, que abriria a mão de todos os seus lucros por uma vitória da Mercedes, né, acredito que nessa temporada a gente sabe que falar isso também é fácil, porque tá difícil da Mercedes vencer, hein, Garcia? Mas é isso, esse é o tema do segundo bloco. No terceiro, a gente traz as nossas rapidinhas aqui, e aí tem Alfa Tauri, né, querendo mais evolução no desempenho do carro, o Verstappen falando sobre o vazamento de foto lá do chassi do RB19, Garcia, e, para fechar, o Fred Vasseio, então, o chefe, né, da Ferrari afirmou aí que os problemas da equipe não estão relacionados com a filosofia do carro, Garcia. Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje do nosso F1 Marinho em Ponto por Aqui, e hoje, quinta-feira, estamos quase lá, dia 15 de junho de 2023, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Muito bem, bora começar, então, o nosso F1 Mania em Ponto dessa quinta-feira por aqui. O Gavê já fez a introdução aí, mas é isso, né, basicamente, né, fazendo aquele resumo que a gente sempre faz antes de entrar na notícia, né, enfim. A gente sabe que a Red Bull é a equipe do momento, há algum tempo, né, a gente tá falando isso já desde o ano passado, a Red Bull é a equipe do momento, muito domínio, vitórias de Verstappen, tem sido difícil, inclusive, nesse ano, a Red Bull ganhou todas as corridas, né, então, assim, é um momento especial pra Red Bull e complicado pra categoria que todo mundo começa a falar, pô, poxa vida, né, Red Bull ganha tudo, tá ficando sem grato, tá ficando chato, não é bem assim, mas a gente quer ver um pouco mais de disputa pela vitória mesmo, né, não tem jeito. Mas o Stefano Domenicali assustou muita gente, porque tinha muita gente falando assim, ai, acho que vão fazer alguma coisa pra equilibrar as coisas, né, os americanos, ah, mas os carros têm que ser iguais, ah, e alguns até defenderam, né, o Toto Wolff defendeu, falou assim, não, é mérito deles, eles têm que, pô, ninguém pode atrapalhar a vida deles, se eles estão lagando tudo é porque eles têm mérito nisso. E agora o Stefano Domenicali também resolveu comentar essa questão, né, ele falou assim, olha, não é justo fazer isso, não seria correto fazer isso, equilibrar as coisas e atrapalhar o domínio da Red Bull, né, ele falou assim, a gente não pode ser visto como parte de um esquema de manipulação, né, ele falou assim, então, ele afirmou até pro podcast, pro Beyond the Grid, né, ele falou assim, olha, não tô imaginando nenhum tipo de abordagem nesse sentido, né, ele até acredita que nesse momento a abordagem dos regulamentos da Fórmula 1 são os mais corretos, né, ele falou assim, as regras foram alteradas há pouco tempo, né, ele falou assim, mas não pretendo fazer nada em momento nenhum pra diminuir essa dominância da Red Bull na competição. É isso, Garcia, né, doa quem doer, faltou só isso, né, Garcia, porque tá certo, cara, a gente tem um mérito... Os incomodados... Não é, Garcia, vamos usar essas frases de efeito aí que elas valem, né, nesse momento, cara, porque a Red Bull trabalhou muito bem, né, na entre safra ali, que foi o ano de 2021 pra 2022, então a gente teve até, relembrando também, né, Garcia, tivemos o adiamento das regras uma vez, né, devido à pandemia, então quando elas realmente entraram em vigor, a Red Bull mostrou de novo o potencial que tem como equipe, né, pra desenvolver um carro ali, liderados pelo Adrian Newey, que é, mais uma vez, né, Garcia, se provou ser aí o grande gênio dessa era da Fórmula 1, né, talvez até de todos os tempos, eu diria até de todos os tempos, Garcia, né, em termos de aerodinâmica, cara, né, é onde a gente tem mais tecnologia, onde mais se aplica é hoje, claro, antigamente ali o pessoal tirava, né, fazia ali das tripas corações, já que estamos usando frase de efeito, hein, Garcia, né, fazia das tripas corações, essa é boa, né, pra poder ter ali um carro aerodinamicamente eficaz, mas o fato é que hoje em dia a gente tem muito mais condições disso e os carros são completamente, né, diferentes, é evidente isso, Garcia, então o mérito da Red Bull de ter se colocado nessa posição, ninguém pode tirar no tapetão, né, Garcia, não pode vir um dirigente lá, né, não pode vir um presidente lá, um, a Liberty, a Fórmula 1 e fala, não, ó, vamos criar aqui artifício, isso é meu pensamento, né, Garcia, isso é, porque poderes até poderiam, né, mas assim, não, né, vamos criar artifícios aqui pra diminuir esse gap, né, e aí você tira um mérito, você pune todo esse trabalho, né, de excelência que a Red Bull tem, então também sou totalmente contra, e aí por isso que eu disse lá no começo, né, doa quem doer, porque a gente sabe, cara, ser contra isso é dizer que a Red Bull vai dominar durante algum tempo, cara, né, Garcia, eu acho, inclusive, que a Red Bull vai dominar até os motores, cara, tomara que eu esteja enganado, mas é o, é a tendência que a gente tem, é o mais fácil de dizer, inclusive, o que eu tô falando, é o mais fácil de falar, né, Garcia, é o mais fácil é isso, dizer que a Red Bull vai dominar, seria difícil eu falar, olha, ano que vem, Aston Martin, porque aí já começa a bola de cristal, nesse momento, a gente tem... É o cara que ganha a porta sozinho. Exatamente, vai quebrar a banca, né, Garcia, vai quebrar a banca, então, a gente tem, na verdade, nesse momento, um domínio muito grande por méritos, e acho que ninguém pode interferir nisso, né, cabe às equipes agora recuperar esse gap, né, Garcia, vamos lembrar que a gente vive um momento rapidinho, diferente também, Garcia, porque o desenvolvimento das equipes é diferente, cara, né, então antigamente a gente tinha lá dinheiro livre, túnel de vento livre, tudo livre, então, era mais difícil você alcançar as rivais, hoje, a gente tem, por exemplo, ali a taxa de uso do túnel de vento, então, ela vai diminuindo, né, conforme o inverso ao resultado da última temporada entre as equipes, então, a Red Bull é quem tem menos desenvolvimento, e a última colocada, no caso a Williams, é quem tem mais tempo de túnel, então, e isso vai se intensificar nos próximos anos, há uma chance disso trazer uma competitividade que a gente não viu, até porque é um sistema inédito, né, Garcia, mas aí sim, aí vale, eu acho que, e olha, a gente tá falando que aí vale, mas exatamente, já é uma interferência, mas vale, é isso, mas já é uma interferência, né, pô, então eu ganho, e aí como prêmio, você tem menos tempo de túnel de vento, parabéns pra você, ganhou, já é uma espécie de interferência, né, Garcia, mas um pouco mais saudável do que você botar peso, né, no carro, do que você, é, inverter o grid, etc e tal, Garcia. É, vem um pouco naquela linha do que você fala sempre aí, que eu acho muito legal quando você fala o DNA da Fórmula 1, né, isso, já, o vencedor vai ter menos tempo de desenvolvimento, já interfere um pouquinho no DNA da Fórmula 1, mas é aquela história, ah, tudo bem, vai, aí, ok, né. O próprio teto orçamentário, Garcia, de certa forma, é uma interferência, cara. É, 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 no DNA sim, é. Sim, o que o DNA era, a gente pega o maior número de recursos que a gente tem, a Fórmula 1, surgiu assim, né, vamos pegar maior grana e vamos investir, né, não tão no começo, ali depois que ela se tornou a Fórmula 1, se formou, né, então, aí as equipes, as fabricantes, né, iam lá colocar muita grana, injetar muito dinheiro pra poder testar tecnologias que não teriam condições de testar, não fosse na Fórmula 1, né, Garcia, então fazia sentido quem tem mais grana, quem aplica mais e ter o melhor equipamento, né, então, olha, você tem mais dinheiro, você vai melhor, porque você vai desenvolver melhor, né, o contexto de corridas, porque é isso, a Fórmula 1 é o pináculo, né, então, desenvolver a Fórmula 1 significa desenvolver mais os carros de corrida e esses conceitos que são aplicados na rua, enfim, mexe com tudo isso, sim, Garcia, mexe com tudo isso, sem dúvida nenhuma, cara. Não à toa, a gente vê a Fórmula 1 cada vez mais trabalhando pra engajar um público mais jovem, e a gente falou recentemente aí até, crianças, né, a Fórmula 1 pretende engajar, por quê? Porque talvez você, criando o seu próprio público, você consiga fazer com que as pessoas aceitem mais facilmente a mudança no DNA aí da categoria. Perfeito, cara. Né? Então... Eu acho que é isso, Garcia. Digamos que a Fórmula 1 tá fazendo todo o trabalho de base, devagar, sem perder o público atual e pensando lá na frente no público mais jovem. Pode ser que eu venha a ser lá na frente, Gavi, um senhorzinho de, sei lá, 75 anos, eu espero que eu seja, inclusive, espero que eu chegue lá, mas assim, pode ser que eu seja um senhorzinho de 75 anos que olhe pra TV e diga, meu Deus, como a Fórmula 1 virou um negócio chato, né? Mas, se você faz um trabalho de base, a nova geração vai tá gostando daquilo, né? E se o trabalho for bem feito, ela não vai me pegar, ela não vai me pegar antes, sei lá, dos 55, dos 60 anos ali, porque é uma coisa que ainda não vai me chocar. Mas, em algum momento, eu acredito sim, claro, que a Fórmula 1 vai mexer bastante nessa estrutura, porque tem muita gente que, assim, por exemplo, o próprio domínio de uma equipe só, ele é histórico na categoria, sim, ele é histórico na categoria, mas a gente tá acostumado com vários comentários negativos. Por exemplo, o Johnny Herbert, que é comentarista e é um dos, não foi assim, ah, um piloto espetacular, bom piloto, mas não, né? Mas ele é um dos mais conceituados comentaristas da atualidade, né? E ele tava até falando, ele falou assim, olha, nos últimos anos, que foi bem o que casou com essa chegada da nova geração, que tá assistindo a Fórmula 1, né? E ele falou assim, nesses últimos anos, a gente teve disputas entre times diferentes, né? Mercedes com Ferrari, Mercedes com Ferrari, não, Mercedes com Red Bull, ele falou ano passado, a Ferrari tava na briga ali no início do ano passado, mas depois alguma coisa deu errado, só que esse ano a Red Bull tá no controle total. Se houver uma ameaça de que as pessoas possam desligar a TV porque tá muito previsível, então sim, o domínio da Red Bull pode se tornar um problema pra Fórmula 1, né? E aí, a gente tá pensando também como negócio, né? Os americanos compraram a Fórmula 1, a Liberty comprou a Fórmula 1, não só pra fazer festinha, mas sim como negócio, a gente sabe disso. E se isso atrapalhar o negócio da Fórmula 1, aí, né, alguma coisa acaba tendo que ser feita. Porque o tiro inicial dessa abordagem nova da Fórmula 1, o tiro inicial deu muito certo, só que também eles deram um pouquinho de sorte que foi aquela disputa entre Hamilton e Verstappen em 2021, que criou tudo que as pessoas gostam, né? O herói e o vilão, não importa o que eu tô falando, porque pros fãs do Verstappen, o vilão era o Hamilton, pros fãs do Hamilton, o Verstappen era o vilão, aquela coisa, mas enfim, criou o que as pessoas mais gostam, a dicotomia do herói e do vilão, que é o que vende qualquer produto, né? Sim, perfeito, Garcia, perfeito, né? Criou ali o roteiro ideal, né? Formou-se, juntou-se as partes e criou um roteiro ideal. Mas olha, Garcia, isso que você falou tem todo sentido, né? A gente já dá pra considerar que a gente tem uma nova geração de pessoas que gostavam da Fórmula 1 pré-Drive to Survive e pós-Drive to Survive, né? E a gente agradece até muito o Drive to Survive, porque ela chegou numa época, principalmente aqui no Brasil, onde a gente perdeu a Globo e a gente sabe o tamanho da Globo em números de audiência, né? É muito grande, a Band vem fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho ali, cuidando da categoria bem, mas em números de audiência, a Globo é a Globo, né, cara? Então... Não tem mágica. Não tem mágica, né? É isso, né? Aqui é a realidade, né? Então, ajudou muito nesse crescimento, cara. Agora, você vê que a Fórmula 1 mudou muito já dos tempos da Liberty pra cá, né, Garcia? Mudou muito, cara. Só que o que eu queria dizer era o seguinte, a gente vai ter um exemplo, cara, e isso vai ficar, porque essa geração viu isso acontecer, tá? Tudo bem, cara, eu concordo que talvez lá na frente a gente tenha grid invertido, porque, meu, eles já tentaram passar isso e não... Eles vão tentar de novo, Garcia. Em algum momento eles vão conseguir, cara, né? Eles vão conseguir, eu tenho certeza disso, cara. Não sei quanto tempo vai demorar, mas é o que você falou, pensando em um velhinho, isso vai... Eu acho que eu vou ver corridas de grid invertido na Fórmula 1, né, Garcia? E aí a gente vai ter um monte de artificialidade lá e talvez tenha corridas equiparadas, tomarem, né, que desse certo. Mas 2021 vai ficar marcado pra nossa geração, claro, foi um dos melhores anos da Fórmula 1, mas pra geração nova também que é possível, né? É possível uma equipe se desenvolver ao ponto de desafiar ela dentro de uma era, né, Garcia? Então isso ficou registrado, né? Sem tantas artificialidades que a gente não tinha nem o teto orçamentário ali, né, Garcia, ainda, a Red Bull conseguiu, né, bater a Mercedes dentro de uma era de domínio onde era, assim, praticamente impossível. Então isso fica de exemplo também pra daqui 20 anos, né, a gente vê aquele monte de artificialidade e fala, olha, se deixassem os caras também do meio natural ali, talvez demorassem, é o que eu falo, talvez demore, né, vai demorar 4, 5 anos, sei lá, 3 anos, mas a gente, eu acredito que a gente vai ter de volta outras equipes lá na ponta, né, como sempre foi na Fórmula 1, né, então fica esse registro também de que a gente teve isso, a prova de que, é, sem tanta interferência, talvez demore mais, mas a gente tenha a Fórmula 1 ali no seu, é, pleno DNA, né, nem é tão pleno assim, mas, enfim, Garcia, ainda trazendo esse tipo de competitividade e, e ali, a briga ficando realmente a cargo do desenvolvimento das equipes, Garcia. Boa, perfeito. Bom, falamos um pouquinho aqui de Domenicali, equilíbrio, domínio da Red Bull e a gente parte pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, nessa quinta-feira 15 de junho, bora falar um pouquinho agora de Toto Wolff, né, o chefe da Mercedes aí, é, que, já que a gente falou de dominância da Red Bull, né, poxa vida, foi dominante por 7 anos seguidos a Mercedes, ganhou 7 títulos de pilotos seguidos, ainda teve um de quebra ali, 2021, título de construtores, ficou com a Mercedes, né, e, só que há dois anos, nada acontece por lá, né, pra ser bem honesto, assim, pelo menos não diante das expectativas que a Mercedes se propõe, investimento e tudo mais, né, e a gente sabe que a Mercedes, ela é uma empresa tripartite, né, ela tem um terço, na verdade 40% das ações são da Mercedes, a gente tem 40% não, gente, peraí, 34% das ações são da Mercedes, 33% da E-News e 33% do Toto Wolff, né, mas o Toto Wolff, que se vê desesperado pra voltar a vencer na Fórmula 1, disse que abriria mão de todos os lucros só pra poder vencer na pista, né, e ele falou assim, eu sei que pro empresário normal isso pode parecer loucura, mas é assim que eu tô pensando agora, né, e ele até falou assim, eu sei que agora com o teto orçamentário toda a lógica mudou, a gente não pode gastar acima de um certo valor, né, mas acontece que com a Mercedes a gente dominou por muito tempo, a gente ganhou oito campeonatos consecutivos e agora a Red Bull tá fazendo um trabalho melhor, ele falou assim, vence a melhor engenharia desde que se respeite as regras técnicas, esportivas e financeiras, então a gente precisa se esforçar e vencer. E isso é curioso porque isso me faz pensar em duas coisas aqui, Gavi, a primeira, sim, é verdade, ele teria, qualquer empresário de Fórmula 1 teria que abrir mão de um pouquinho que seja de lucro pra poder vencer, porque pra vencer você tem que investir um pouquinho mais, tem que gastar um pouquinho mais, você vai tirar de onde? Vai tirar do seu lucro, basicamente, fazendo uma conta bem simples, aqui a gente sabe que nos pormenores não é assim, mas simplificando muito é assim. E outra coisa que me fez pensar que agora com o teto orçamentário, se os lucros forem mais ou menos os mesmos, né, os caras que estão é ganhando mais dinheiro, por isso que talvez possa ser interessante, pelo menos os caras de ponto, o Toto Wolf da vida, caras que tem muito patrocínio e tal, né, caras que ganham campeonatos, pegam os prêmios da FIA lá e tal, Red Bull, né, então, mas assim, pra ele é até mais fácil também pegar e falar que abriria a mão, será que abriria a mão de todo lucro, Gavi? Pois é, Garcia, eu acho, cara, definitivamente, não é um pensamento empresarial, né, o próprio Wolf reconheceu isso, né, Garcia, porque dizem que os negócios não se misturam com a vida pessoal, né, cara, então entra um pouco nisso, né, a frustração da Mercedes é muito grande e tal, eu acho que ele meio que brincou, né, ele quis trazer ali um pouco de sarcasmo ali pra uma situação muito ruim, ao ponto de, né, que trocaria todos os lucros dele por uma vitória e tal, enfim, até porque ele sabe que essa vitória também não viria, né, Garcia, agora, uma vitória também, né, Garcia, a Mercedes voltar ao topo significa também uma injeção de dinheiro, né, uma injeção, uma injeção, Garcia, injeção, é isso, né, de dinheiro muito grande, né, eu fiquei com ingestão aqui na cabeça, nada a ver, né, Garcia, enfim, essa chegada desse dinheiro, Garcia, também, né, você estar em uma posição muito melhor, também, consequentemente, traz mais dinheiro, valoriza a equipe, então, é, desse ponto de vista até faz sentido, né, ó, a gente abrumou esse ano, voltamos a ganhar, ano que vem eu quero tudo pra mim, que esses 33% que eu perdi esse ano eu recupero ano que vem, né, Garcia, tentando analisar, mas eu acho que isso é mais uma alusão aí que o Wolf fez sobre a necessidade, a vontade que a Mercedes tem de voltar a vencer, né, de voltar a boa forma aí, recente, né, que dominou a Fórmula 1, e da dificuldade que ele sabe que tem pela frente também, que é enfrentar a Red Bull de hoje e de amanhã, né, cara, porque o corpo técnico da Red Bull tem se mostrado impecável, né, então, é, a gente, ele sabe, principalmente ele, a gente sabe também, eu ia falar a gente sabe, né, mas principalmente o Wolf sabe que o desafio é de longo prazo, né, ele tem que enfrentar eles hoje e o que vem pela frente aí também, Garcia. Sim, e empresário adora essas frases de efeito, né, eu abriria a mão do meu lucro, eu abriria a mão de todo o dinheiro do mundo só pra ver a paz mundial, alguma coisa assim, né, ele sabe que não é verdade. Uma coisa que não vai acontecer, né, cara. É, né, nenhuma das duas coisas, né, nem a paz mundial, nem o cara abrir mão de lucro, mas enfim. Exatamente. A Mercedes, a Mercedes que tá indo pro grande prêmio do Canadá agora, e o próprio Wolf, Gavi, diz que o desafio no Canadá vai ser um pouquinho maior do que foi na Espanha, tá, ele falou que com retas longas e curvas de baixa velocidade, ele falou assim, não é uma pista que a gente deve ver o nosso carro tão bem quanto foi em Barcelona, né, mas a gente, claro, vai trabalhar pra maximizar nossos resultados, né, ele falou as características do circuito, inclusive, vão oferecer mais oportunidades pra que a gente aprenda sobre o W14, né, isso vai ser muito bom pro nosso caminho de desenvolvimento, né, e aí ele falou assim, olha, o resultado na Espanha foi uma recompensa merecida pelos esforços de todos lá, né, ele citou as fábricas, citou Brackley, citou Bricksworth, né, e ele falou assim, a gente ficou satisfeito com isso, né, mas, né, os nossos concorrentes diretos vão ser um pouquinho mais fortes nas próximas corridas aí, nem citou o caso da Red Bull, que ele sabe, né, a Red Bull tá um pouquinho à frente e tal, mas pra ele vai ser um desafio maior no Canadá, galera. Boa, Garcia, boa, cara, a gente sabe que agora o esperado, né, desse final de semana é esse desafio mesmo, né, a gente, eu espero um embate aí nesse final de semana e até uma prova real, tá, né, claro, a gente muda de circuito pra circuito, mas assim, a gente ficou com bastante dúvida ali de como a Aston Martin realmente tava, né, e a Ferrari também que pareceu avançar, mas teve problemas, então acho que nesse final de semana a gente vai conseguir pegar essas três equipes, Mercedes, Aston Martin e a própria Ferrari e fazer um balanço aí, Garcia, de qual equipe nesse momento, né, parece que a coisa cada vez tá mais apertada, mas qual equipe nesse momento leva uma pequena vantagem, de repente, sobre a outra, eu até arrisco dizer que pra mim parece que a Mercedes tá um pouco melhor, que a Mercedes com essas novas atualizações aí se sobressair um pouco da Aston Martin, né, vamos ver, por isso que eu quero saber, a gente falou que estamos chegando, eu acabei de soltar aqui, Garcia, a classificação do campeonato, cara, e ó, a gente, só pra relembrar aí o pessoal também, né, porque tem um embate que vai acontecer, né, e ele vai começar a acontecer, eu acho que talvez seja até uma, ele vai ditar o fim da temporada, mas ele vai acontecer já agora, né, eu acho que a gente tá falando de Aston Martin e Mercedes, equipes que tão muito parelha nesse momento, Garcia, e o Alonso tá com 99 pontos contra a 87 do Hamilton, Garcia, então, eles já tão na disputa, né, eles já tão numa disputa ali intensa, a mesma acontece com o Russell com 65 contra o Sainz com 58, então Mercedes e Ferrari, é, embolou tudo aí, e acho que a gente, que deve ser a sequência, enquanto lá na frente o Verstappen tá tranquilo, o Pérez vai lutar pra manter ali a P2, Garcia, acho que a gente vai ter uma briga intensa aí, é, entre Ferrari, Aston Martin e também a Mercedes por essa, essa terceira posição, né, entre os construtores e, segunda posição entre os construtores, né, segunda, terceira e quarta, né, Garcia, e pra ver aí quem também termina entre o top 3 aí do ano, entre os pilotos, Garcia. Boa, perfeito, ah, vamos que vamos, então, é isso, a gente falou um pouquinho mais de Toto Wolff e Mercedes por aqui, então a gente parte pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto, dessa quinta-feira por aqui, a gente já parte pro nosso terceiro bloco e para as nossas rapidinhas de sempre, vamos nessa, né, falar aqui de Alfa Tauri, Gavi, que é uma das equipes que tá devendo nesse ano também, parece que não sai dali, daquele, daquela nhaca, né, que a Alfa Tauri entrou e os pilotos estão ansiosos, aí já querendo algum tipo de melhorias, né, o Devry, por exemplo, falou que os últimos final de semana foram positivos até, né, falou que Mônaco foi consistente, teve até um desempenho forte, ele falou assim, mas a gente tá muito focado em progredir e trabalhar da maneira que a gente tem feito aí, porque a gente precisa melhorar, né, atenção, precisamos demorar, melhorar, levar essa melhora pra pista, né, ele falou, e o Tsunoda também, que falou que inclusive tá um pouquinho melhor que o Devry aí, né, ele falou assim, a gente tá com um pouquinho de dificuldade nessa temporada, a gente até conseguiu um bom resultado ou outro, mas isso é pelo quão dura a gente tá trabalhando, né, diz que ele pessoalmente tá melhorando a cada corrida, né, mas ele também espera ver melhorias da Alfa Tauri e tá precisando, tá devendo a equipe mesmo, né? Tá devendo muito, né, Garcia, tá devendo muito. A Alfa Tauri é a penúltima colocada, né, tô dando uma colada aqui, ó, tem dois pontinhos só, né, dois pontinhos esse que vieram através do Tsunoda, né, o Nick DeVry, se a Alfa Tauri tá devendo muito, o Nick DeVry também tá mais lá embaixo ainda, né, Garcia, então a gente não sabe, né, cara, a Alfa Tauri, ela tem fatores, eu acho, além da gente ter uma dupla de pilotos muito fraca, né, Garcia, talvez a dupla de pilotos mais fraca do grid, né, apesar de eu achar, de eu notar ali uma evolução no Tsunoda, etc, acho que nesse momento, cara, eles disputam ali pare a pare com a Williams, né, que tem Albon e Logan Sargent também, que não é uma dupla dos sonhos, né, Garcia, tá longe disso, então... É, eu gosto do Albon, mas é, realmente... É, eu gosto do Albon, né, mas ali, pra ser piloto de teste, se eu pudesse... Não, estamos falando de duplas, né, se eu tivesse, né, pô, enfim, né, Garcia, é um... Eu entendi, tranquilo. Mas, eu tava falando aqui, até me perdi, cara, desculpa, velho, da Alfa Tauri, e aí... É, você falou que é uma das duplas mais fracas, isso, né? Não, o que eu ia terminar dizendo, Garcia, é que a Alfa Tauri, ela tem problemas também, não só da dupla, aí tem ali a saída do Franz Tost, é o último ano dele, né, e também tem todo um clima extra-pista, que, cara, a gente sabe que isso abala, abala os funcionários, a gente não sabe o que vai acontecer, né, então acho que isso tira um pouco de motivação e dá uma chacoalhada nas coisas, que é essa ameaça de ser vendida, todas essas questões que envolvem a Alfa Tauri fora da pista, acho que isso é reflexo do desempenho também da equipe, aí a gente tem uma dupla também muito fraca, Garcia. Boa, perfeito. Partindo aqui pra Max Verstappen mais uma vez, de novo aquela história da... Os nudes da Red Bull, eu gostei muito desse termo, os nudes, né, não sei nem quem foi que criou, onde foi que... Mas, beleza, vazou nudes da Red Bull em Mônaco, né, e que foi o assoalho lá, todo mundo pode ver, os segredos dos atuais carros passam muito pelos assoalhos, né, e o Verstappen falou, olha, não é que foi legal, né, o vazamento das fotos, né, mas também não vai dar nada, ele falou, né, ele falou assim, ó, os rivais estão trabalhando nisso, nossos adversários, né, de qualquer forma, ele falou assim, não é lá muito bom, né, mas as outras equipes também não são estúpidas, mesmo que elas nos copiassem completamente, precisa ver se isso ia se encaixar na filosofia do carro deles, né, é preciso ajustar muita coisa em torno do assoalho também, né, ele falou assim, a gente não pode também pegar, chegar amanhã e falar assim, ah, vamos usar o side pod de outra equipe, não ia funcionar, então no final das contas não acredito que isso importe tanto, esse é o nosso assoalho agora, a gente vai ter um novo em algumas corridas, então isso não vai fazer muita diferença. Tendo a concordar com o Verstappen, no que ele respeita a esta temporada, mas pro ano que vem, quem quiser mudar de filosofia aí já tá dada a dica também, né? Sim, não, ó, Garcia, eu acho que, vou, separo em duas formas esse comentário do Verstappen, né, primeiro, cara, que não é ideal as equipes verem, tá, lógico, seria melhor se não tivesse levantado o carro do Pérez, sem dúvida, né, Garcia, isso é o próprio Verstappen que fala, coloca aí, né, ele começa dizendo alguma coisa sobre isso, né, não é ótimo, né, mas assim, a partir do momento que levantou ali, você expôs qual é o conceito, se alguém tinha uma dúvida, até acha que as equipes, elas imaginam já o caminho de uma das outras, né, mas quando vaza uma foto debaixo do carro, você tem ali total noção do que, qual caminho a equipe seguiu, né, então acho que isso é o primeiro ponto, agora, o segundo é uma coisa que eu cito sempre aqui também, cara, não adianta você ir lá e pegar o chassi da Red Bull e colocar na Williams, cara, né, não é isso que, de que se trata, né, é o que a Mercedes tem feito, o que a Mercedes fez, né, ela pegou o conceito da Red Bull, trabalhou naquilo pra poder fazer com que ele encaixasse dentro do seu conceito, né, o que é muito diferente de você simplesmente copiar, então tem sim esse ajuste que demora, que não é uma coisa muito simples de fazer, principalmente agora com redução de custos, né, com teto orçamentário, então, com a redução também da utilização do túnel do vento, de túnel de vento, então isso também vai ficando mais complicado, agora, resumindo, Garcia, não é o ideal, mas também não significa que a partir de amanhã todo mundo vai estar com um chassi igual da Red Bull, né, Garcia, mas, por outro lado, expõe a tecnologia dos caras, eles vão continuar evoluindo, mas expõe ali qual é o caminho, sim, a seguir, apesar de ser um caminho distante de percorrer, Garcia. Sim, perfeito, muito bom. Dime você, Gavi, ele acredita que os problemas da Ferrari, atenção, não estão relacionados com o carro, não que a gente fique muito surpreso com isso, não, ele falou assim, olha, o conceito não tem nada a ver, né, e esse foi um dos problemas todos que a equipe vem enfrentando, né, ele falou, os problemas do carro não tem nada a ver com aspectos visuais, mas a gente tá sofrendo muito mais na corrida do que na classificação, a gente tem que encontrar consistência, mas não é a questão do conceito do carro, a questão é o bom uso que nós estamos fazendo, ou não, do pacote que a gente tem, bom uso de pneus, equilíbrio do carro, a gente não tá conseguindo ser perfeito, né, e, e assim, mas isso não significa que a gente tenha que mudar o conceito, mudar a filosofia do carro pra que a gente possa conseguir atingir resultados aí, e é um contraponto àquilo que a gente fala, e eu acredito que a gente, o que a gente fala, sim, não é porque o Vacer também falou isso que, né, e é verdade, a Red Bull tem um conceito interessante, vamos seguir, sempre foi assim na Fórmula 1, né, mas é quase um contraponto a isso, porque ele tá querendo dizer que não é só o conceito, tem algo mais ali que é saber entender, o que ele não consegue explicar é porque que não conseguem entender com pneu, com equilíbrio, até porque não é de hoje, né. É, é, Garcia, eu acho já, eu vou, né, diferente do que o Verstappen, que eu concordo plenamente com o Verstappen, eu acho que o Vacer foi muito raso nesse comentário dele, sabe, Garcia, porque é lógico que, pra mim, cara, os problemas têm a ver com o carro também, né, se você tem ali, cara, primeiro, vamos trazer aqui, ó, Charles Leclerc e Carlos Sainz, são pilotos ruins, Garcia? São pilotos ruins, cara, né, a gente não sabe se são pilotos pra ser campeão do mundo, ainda não provaram isso, mas são bons pilotos, né, então a culpa seria dos pilotos, né, então, o que ele tá dizendo, entre linhas aqui, pra mim, Garcia, é o seguinte, ó, a gente não tá conseguindo achar, então, né, a culpa não é do carro, então, os pilotos não estão, porque senão a culpa não é do carro, né, Garcia, a gente sabe, o engenheiro dá as dicas e tudo mais, mas quem vai pegar, pilotar, sentir a máquina e adaptar a sua pilotagem ao carro e fazer render é o piloto, cara, então pra mim isso é uma crítica direta aos pilotos, e significa que, então, se o Verstappen tivesse lá, o negócio fluiria, o Hamilton, então, né, porque o Hamilton saiu os ratings da Fórmula 1 2023, o Hamilton é que tem os melhores ratings, né, Garcia, então vamos usar o Hamilton, o Hamilton, então mudaria esse conceito, né, não acredito, cara, né, eu acho que tem a ver com o conceito do carro sim, agora, tem um lado, que aí eu vou dar uma 10% de razão ali por você, que é o seguinte, algo que a gente chama atenção aqui também, cara, existe um outro caminho pra andar rápido na Fórmula 1 sem ser o caminho da Red Bull, provavelmente existe, Garcia, né, eu não sou um engenheiro formado pra dizer, mas a gente sabe que existem várias formas de chegar, né, a um resultado, né, agora, o quão vai demorar isso, né, o quanto vai demorar, e o quanto que a Red Bull vai continuar se desenvolvendo, né, vai conseguir um dia que parar, eu acho sim que a Ferrari tem mais pra extrair do carro e do conceito que eles criaram, mas o que parece é que é um caminho muito mais longo, né, muito mais distante, e aí envolve muito mais, é, com muito mais gastos, muito mais penoso também, né, pros fãs, enfim, que é você tentar contornar isso, e vai até, né, pra poder dar uma assinada nesse meu comentário, Garcia, vai meio de contra o que as equipes têm feito, né, porque a própria Aston Martin veio com um conceito nesse ano muito parecido com o carro da Red Bull do ano passado, e deu muito certo, a Mercedes também incorporou, né, ali o Side Pods não é uma cópia, mas é uma incorporação de um conceito, até a própria Mercedes já assumiu isso também, então a gente vê que esse é o caminho mais fácil, e o caminho até recorrente na Fórmula 1 também, Garcia. Boa, perfeito. Ah, é isso, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, como a gente sempre faz questão de lembrar, nossas redes sociais pessoais, né, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como faz falar contigo, Gavi? Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, com dois L's, então tô sempre lá online dando uma sapiada lá, virando os rios, né, Garcia, manda lá uma mensagem pra gente, a gente sempre responde também, segue de volta, quero agradecer todo mundo aí que entra em contato, compartilha lá quando tá assistindo a gente, né, pô, bota lá no stories, eu sempre compartilho aqui de volta também, e é isso, Garcia, tamo junto. Boa, quem quiser entrar em contato comigo também pode, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, o Vander Andreazzi mandou mensagem aqui, Gavi, ele falou, em primeiro lugar, parabéns, trabalho e simpatia de vocês, como falei anteriormente, me sinto falando com amigos sobre corrida, a ideia é essa, viu, Vander? E ele falou assim, eu concordo com vocês que atualmente não há comparação entre Russell e Leclerc, a gente andou falando isso esses dias, né, ele falou assim, considerando um ano e meio do novo regulamento, eu não me lembro do Charles jogar duro, embora limpo, uma só vez, mesmo com carro competitivo, como fez o Russell no Azerbaijão, por exemplo, com carro ruim, tirando o Max Verstappen da sua zona de conforto, ele falou, eu tenho gostado muito das últimas corridas, a Espanha não foi diferente, uma corrida bem superior ao que se costuma ver por lá, e muita disputa, desconsiderando, é claro, a primeira posição, e é isso que a gente vem falando aqui também, né, Gavi, as corridas não estão ruins, o problema é que a gente tem um piloto, não vou nem falar uma equipe aqui, enfim, porque o Pérez... Tem sofrido, né, não tá fácil, não. Tem sofrido um pouquinho, isso, né, a gente tem um piloto, um casamento de um piloto com uma equipe ali, que acaba se destacando um pouco mais, né, que é o Verstappen e a Red Bull, dele pra trás, as corridas têm sido até legais, e isso que ele falou aqui é uma coisa que eu tenho destacado há um tempo, o grande prêmio da Espanha tende a ser cada vez melhor com esse novo carro aí, e pra mim foi assim mais uma vez, viu, Gavi? Puta, eu queria, Garcia, imprimir, é Vander, né, cara? Vander Andrease. Vander Andrease, pegar esse comentário dele, imprimir, todo dia de manhã eu leio aqui, cara, porque, de verdade, cara, ele, pô, é isso, o Leclerc, ele deixou passar várias oportunidades de mostrar pra que veio, porque hoje a gente poderia, cara, tá falando assim, ó, o Leclerc é um baita piloto, mano, você não viu aquelas disputas lá que ele travou, vai, o cara foi lá até o fim e pá, e não perdeu por causa do carro, né, Garcia, porque é o que todo mundo fala, né, cara, é o carro, mas não, ele teve várias oportunidades isso na temporada passada, e ele não dividiu uma como o Russell fez com um carro muito inferior no Azerbaijão, sem chance nenhuma de ganhar, de manter a posição, só pra mostrar que ele é o Russell e que ele vai, se tiver oportunidade, ele vai travar, né, que é o conceito da corrida, cara, né, você vai tá no KGV hoje lá, tenho certeza que você vai com esse conceito de correr e de ultrapassar, né, Garcia, e de dificultar ao máximo, cara, tudo bem que o kart é um pouco diferente, tem um jogo de equipe, mas enfim, é, a corrida é isso, cara, andar o mais rápido possível e, quando você tá em disputa, é, dificultar também dentro do limite do, né, do bom jogo, é, a fluidez do jogo, você não pode ser desonesto, que eu acho que foi o que aconteceu, inclusive, entre o Russell e Verstappen lá no Azerbaijão, então é isso, cara, mostrou que ele é um piloto, não é à toa que a gente fala disso, né, o Vander cita isso, eu imagino que as pessoas também todas tenham visto isso, né, então, pra você ver que é uma atitude, né, às vezes que a gente fala, né, um campeão não é o que ele é hoje ali na pista, mas é tudo que engloba ali, principalmente a atitude dele, né, eu acho que é essa comparação, hoje, Russell, pra mim, é quem pode bater aí, é um dos, ele junto com Hamilton, com Alonso, né, se tiverem equipamento, são pilotos que podem bater de frente, né, enquanto o Leclerc vai mostrando que não, né, que infelizmente, chega na hora lá, na hora de tentar fazer alguma coisa, ele é amarela, Garcia. Boa, perfeito, tamo junto nessa também, falei, né, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, meu Twitter, arroba carlosgarcia, eu fico esperando todo mundo entrar em contato aí, pergunta, comentário, fica à vontade, e a gente vai se falando, muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa edição aqui do nosso F1 Marinho em Ponto, a gente tá de volta amanhã com o nosso parque fechado lá no canal do YouTube, Twitter, Twitch, da F1 Mania, no Terra TV, né, então, muito obrigado a cada um que acompanhou aqui, um grande abraço e valeu você também, Gavi. Valeu você, parceiro, tamo junto amanhã, hein, amanhã 19 horas, né, happy hour de novo, né, Garcia, no nosso parque fechado, então, terminando a última sessão, corre lá, Garcia e eu estaremos lá amanhã também, a Nath também vai estar amanhã, já confirmou a presença aí. Boa, boa. Então, é isso, estaremos nós três lá fazendo o parque fechado, um abraço, meu irmão, é amanhã que começa, tamo junto, mano. É isso, tamo sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto.